O mundo tá mais perigoso. Como é que a gente tem que se portar? Primeiro vamos entender o tamanho do buraco. 40% dos brasileiros já foram assaltados. Cerca de 25% dos roubos de celulares que ocorrem no mundo são no Brasil. Cerca de 3,35 roubos ocorrem por minuto só no Brasil. Agora dados só do estado de São Paulo, não é o país todo. Em 2022 tivemos 562 mil furtos, que é quando alguém vai lá e pega alguma coisa. Tivemos 96 mil carros furtados, que é quando você estaciona e volta, ele não tá mais lá. Tivemos 236 mil roubos, que é quando existe uma certa imposição do tipo vai, vai, vai. E 42 mil roubos de carro, que é quando tem o perdeu, perdeu, perdeu. Isso dá mais de 900 mil situações de bens repassados a criminosos só no estado de São Paulo em 2022. E isso são os boletins de ocorrência registrados. Achou ruim? Existem 74.930 vítimas de violência sexual consumada no estado. No Brasil estima-se em 822 mil por ano. E você aí tá preocupado com o valentão no trânsito? Sério? Sério? Vamos destrinchar o problema e aí tentar mitigar os danos com algumas dicas. Afinal, eu tô aqui pra isso. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e feliz do tigre que tem garras e coitado do coelho a quem só sobrou fugir e se esconder na toca. Vou falar de postura defensiva, mas tenho que indicar nossos erros pra melhor compreensão. Assistindo a um vídeo no canal Via Infinda, onde o protagonista Eliezer mostra que em regiões centrais de São Paulo, ele e outros saem com um celular a mais e com uma nota na carteira. O celular e o dinheiro do ladrão. A princípio pode parecer inteligente, mas isso é a confissão de uma entrega total sem precedentes. Pra você que enxerga isso como estratégia, eu aconselho acrescentar no kit um preservativo, um lubrificante e já combinar com esposa e filhos, qual deles será voluntariamente sacrificado numa situação de violência. Estou exagerando? Eu gostaria, mas não sou eu que carrego o celular e o dinheiro do ladrão. Não é minha primeira ideia de oferecer algo ao invés de primeiro pensar em me defender. Novos tempos, o que já era complicado piorou e eu acho que vai piorar mais. O tal efeito auréola acabou, eu falo disso nesse vídeo aqui, e eu acredito que uma crise econômica, se ela vier, só vai aumentar a violência. Isso aumenta o número de bandidos chulé, aqueles que agem por imposição física, por grupo, arrastão, às vezes armados de faca, de cozinha mesmo, às vezes portando brinquedos e simulacros, ou até aquele 3-8 tão velho com 3 munições que a gente nem sabe se funcionam. Se você for forte, esbelto e habilidoso, pode até se livrar de alguma dessas situações. Mas sua esposa, filhos pequenos ou parentes mais velhos? Não, eles estão sujeitos a todas elas. Resumindo de uma forma ou de outra, o dano chega até você. Como se portar? Bom, eu gostaria de ser o tigre, né? Com dentes e garras, mas ele é muito violento. Isso não seria socialmente aceito. Sobrou ser o coelhinho. Ele é fofinho e é isso que importa na vida. Existem níveis de perigo. Alguns sempre vão existir. Outros, com uma sociedade reativa, diminuem. Mas esse não é mais o nosso caso. Vamos falar da possibilidade de reação e depois de como evitar. Vamos do pior para o menos pior. Ataques armados de grupos, que nem o novo cangaço ou assaltos em grande escala. A reação só pode vir de equipes armadas e organizadas, né? Forças policiais. Assaltos mais simples à mão armada, a reação da vítima depois de tomada de assalto é muito difícil. Porém, antecipar e transeuntes, testemunhas e pessoas de fora da situação, se devidamente armadas, têm a possibilidade de agir. Só que hoje, agosto de 2023, isto não existe mais. Então, sobrou para você discar 1-9-0. Assalto simples com armas brancas. Tratamos muito isso aqui no canal. Você, possuindo a sua lâmina, e se possível ter também um spray defensivo, e tendo treinado exaustivamente, tornando a defesa um estilo de vida, sacrificando sim tempo e dinheiro para isso, aí você vai ter condição de enfrentar ou pelo menos garantir uma via de fuga. Mas aqui eu estou falando de gente que decidiu portar uma faca. Nessa situação, transeuntes e testemunhas podem auxiliar, até mesmo atirando pedra. Mas isso requer coragem e proatividade. A certeza de ninguém à sua volta possuir uma arma, e a quase certeza que a maioria nunca carregaria uma faca, dificulta muito a vida de qualquer vítima e facilita do ladrão. Assaltos por arrastão. A reação pode vir do seu poderio físico, se você possuir, da dissuasão por arma branca, se você possuir, da dissuasão por arma de fogo, se você pudesse possuir. Toda a reação vem pela equiparação de poder. Agora, como se portar para evitar? Estar atento, é óbvio. Evitar dar chances e chamar a atenção. Seja rápido ao entrar no carro e se coloque logo em movimento. Observe pessoas estranhas. Mude seu caminho ou até corra, se achar necessário. Não se vista bem. Não tenha um celular à vista. Evite locais lotados. Evite locais ermos. Ao sair para se divertir, evite se embriagar. Evite andar sozinho. Evite chegar tarde em casa. Evite ficar preso no trânsito. Cuidado ao andar a pé. Cuidado ao andar de ônibus. Cuidado no metrô ou no trem. Cuidado ao andar de carro. Cuidado ao ir ao banco. Cuidado ao ir ao mercado. Cuidado ao ir à igreja. Porra, Marco, você só vai falar em tomar cuidado? Sim, porque foi o que sobrou. Nós deixamos. Uma loteria diária. Enquanto pessoas como eu e alguns outros pregamos o aprimoramento pessoal através de treinamento e ferramentas de defesa, criando um eu mais ativo e seguro que, consequentemente, pela cultura ativa que essa postura cria, torna tanto os membros quanto a sociedade mais protegida. Outros preocupados com raras situações de trânsito ou meia dúzia de valentões que nem geram estatísticas, arrancam de si e de você as poucas chances de se lutar contra. E mais, temos alguns que consideram a pessoa que te coloca sobre ameaça de violência em troca da tomada de seus bens. Um pobre coitado que só faz isso por falta de opção. Tornar a sociedade um banquete, é só chegar e se servir e você é o prato. Um prato voluntário. Tanto que prefere carregar o celular e o dinheiro do ladrão a se preparar e se equipar. Porra, Marco, cadê as dicas? Elas estão aqui no canal em mais de 800 vídeos. Só que agora a água bateu na bunda, né, coelhinho? Então a gente tem pressa. Para de repetir asneira que você ouve na grande mídia e de gente bundona. Ou mal intencionada. E começa a olhar a realidade à sua volta. Decide se você prefere carregar o celular e o dinheiro do ladrão, ou até o preservativo e o lubrificante do agressor. Ou interromper e reverter a retirada de direitos que está ocorrendo a toque de caixa. Você não está ficando mais seguro com isso. Não concorda comigo? Direito seu. E eu defendo isso. Mas anota. 1-9-0. Liga depois de acontecer. Se você tiver condição para isso. Estão fazendo você acreditar em fantasma e ignorar as férias que realmente te rondam o dia todo. Armas para os civis. Pense nisso. Pense em você. Pense na sua família. Para de pensar em bobeira. Eu penso em você. Eu não precisaria estar pregando isso porque eu já tenho a minha. Mas de coração eu quero que você tenha também. Assim você não precisa ter medo de mim. Já é o começo. Curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. E ajude o canal. Vire membro, dê um valeu ou mande um pix para pix arroba no crudarma.com.br. Afinal, quem prega a liberdade não recebe financiamento. Pense nisso. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial. Um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa. Sendo usada, inclusive, uma pistola de 9mm. E houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas, praticamente. Por isso, é muito importante garantir o principal. E a justiça do povo, conduzida pelas autoridades estaduais.